Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais que quis do teu jeito Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Banda, Banda, New Melody, New Melody, é sucesso Entenderem do mês O DJ que é um sol, foi, 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 foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais que quis do teu jeito Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei DJ Nery, o DJ que faz a diferença